E aí, gatinhos e gatinhas? Olha lá, se não sou eu mesma, mais uma vez. Essa drag queen aqui de piroca toda, mais ou menos montada que a gente tá em casa também, né? Vamos com calma, é o meu jeitinho. Hoje vamos começar aqui mais um dia desse programa maravilhoso, o joystick da Samira. E hoje, nesse joystick maravilhoso, a gente vai ter uma coisa que vocês já estão gostando muito, que eu sei, eu já estou por dentro, que é o jogo da bomba. Keep talking. Explosive. O inglês hoje não tá tão bom. Mas a gente vai jogar esse jogo da bomba, que eu sei que vocês estão amando. E pra jogar esse jogo da bomba, eu trouxe uma outra bomba. Eu não queria. Não, foi eu que pedi. Mas o Mojão falou, por favor, ajuda. Ela tá precisando dessa força pra pagar umas contas. Uma representante da Trindade das Perucas. Olha o nome, quem escolheu isso, meu Deus. Da Laila Podcaster. Segundo ela, tá, gente? Quero que mandou. E não que eu. Modelo, youtuber, drag queen, DJ. Tá bom pra você? Pra mim tá béssimo. Bianca de la Céss! Você é muito abusada. É a minha obrigada, se você está no meu programa, tira a peruca. Obrigada pelo convite, viu, querida? Você me chamou muito pra cá. Eu tava com a gente com greia. Enfim, mas eu quis te ajudar, né? Te dar essa moral. Amiga, muito obrigada por ter topado, por ter vindo. Eu quero saber se você tá bem. E se você está preparada pra essa bomba que vai ter esse programa hoje. Não, preparada eu não tô, não, gata. Tô olhando aqui o manual, já tô completamente perdida. Não sei de fato o que vai acontecer, vai ser uma bomba. Bom, é o seguinte, Bianca. Neste programa, temos quadros, ó. Chique, fina. E o primeiro quadro deste programa, antes da gente começar com a bomba. Porque a gente vai conversar um pouquinho pra dar uma respirada, dar um negócio, aí a gente vai pra bomba, tá? O quadro fala com a madrinha. Fala comigo, fala com a madrinha. Bianca, você é dos games? Conta pra gente… Eu nunca joguei nada contigo, né? Conta pra gente, assim, como que é a Bianca, The Persona, por trás da Bianca. Como é que é a sua vivência com os games? Amiga, eu jogava muito quando eu era mais nova. E faz pouquíssimo tempo, obviamente. Eu jogava muito The Sims no computador. E eu jogava muito também no PS1, sabe? O pequenininho, o branquinho que tinha. Eu gostava muito de jogar jogos bem feminino, ó. De roupinha, assim, essas coisinhas bem assim, frescurinha. Eu adorava jogar essas coisas, adorava. Mas hoje em dia é uma coisa que faz parte do seu… Não vou dizer dia a dia, mas do seu presente, assim. É uma coisa que você realmente preferiu deixar um pouco de lado? Não é nem que eu preferi, assim. Eu acabei deixando porque, sei lá… Não consegui colocar na minha vida jogos, sabe? Eu sou muito ansiosa, muito… Preciso trabalhar o tempo todo. Então, eu acabo… Quando eu paro pra jogar alguma coisa, ou é quando eu vou dormir, que eu tô na cama já, no celular. Eu jogo um Bob Esponja, um joguinho de fazer comida… Diga pra gente o que mais esperar de Bianca, dela faz. Porque a gente sabe que você é uma comunicadora maravilhosa. Mas assim, existe a possibilidade de você vir pros games? Existe coisas? Como fala? Fala aí pra gente, os projetos. Eu já pensei em games, lógico. Eu vejo as minhas amigas comprando Chanel, comprando Bolsa Prada. Eu já pensei em games, é lógico, né? Meu Deus, exposta! Eu já pensei em games, porque eu gosto de jogar, assim. Se eu conseguisse transformar isso num trabalho, aí ia ser maravilhoso. Não acendeia Capricórnio, amiga. Eu acendeia Capricórnio. Então, assim, sou trabalhadeiríssima, sou louca por trabalho. Então, preciso transformar tudo em trabalho, monetizar tudo que eu faço. Mas eu acho que o que pode inspirar de mim é o grande sucesso mesmo. A prosperidade mesmo. A coisa da bufunça, do castelo, da mansão. Enfim, essas coisas assim… Vai demorar um pouco! É o seguinte, gata, vamos pra essa bomba. A gente vai continuar, na real, de onde o pessoal parou. Pra não ficar repetitivo, tá? Então, tenha um desafio na sua mão. A gente conta com cinco minutos pra desarmar, quatro módulos. E temos três erros, chance de erro três. Vamos embora? Vai ser o Enem, né, minha filha? Quatro módulos, três erros, tá? Ai, a primeira vez que eu joguei isso, ainda bem que eu só falo. Eu não tenho que ler as instruções. Ó, tem um botão azul. Vai lá no botão, tem um botão azul. Tá. É… Escrito segure. Azul escrito segure. Se o botão é azul e no botão escrito abortar, então não é esse. Não, não. Tem um botão azul? É só um botão azul que tem? É um botão azul escrito segure. Se tem mais de duas pilhas na bomba e existe um indicador aceso escrito FRK… Não, só existe uma pilha, só uma pilha. Próxima. Se o botão é amarelo, também não. Se o botão é vermelho, também não. Se nenhuma acima se aplicar, pressione… É essa, amiga. Se nenhuma… Tá. Pressione e segure o botão e vá soltando um botão pressionado. Tá certo. Deu certo, deu certo, deu certo. Foi, 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 foi. Fios, os fios. Dois… São seis fios. Dois vermelhos, um preto, um azul e dois amarelos. Peraí, o quê? São seis fios. São seis fios. Dois vermelhos, um preto, um azul e dois amarelos. Ah, seis fios. Isso. Se não houver fios amarelos, tem amarelo, né? Tem. Tá. Caso contrário, se houver exatamente um fio amarelo… Não, tem dois. Tá. Caso contrário… Nossa, tinha que chamar caso contrário o nome do jogo, né? Caso contrário. Se não houver fios vermelhos… Tem vermelho? Tem dois vermelhos. Tá. Caso contrário, corte o quarto fio, é isso. Corte o quarto fio. O quarto fio. O quarto fio… O quarto. Foi, foi, foi. A próxima é o seguinte, a próxima babada é o seguinte. É um visor, tem quatro números, e no visor tem escrito número dois. Mas qual estágio que tá? Como assim estágio? Se o número exibido é dois, pressione o botão na segunda posição. Na segunda posição. Acho que é o um, deixa eu ver. Foi, próximo. Se o número exibido é três, pressione o botão na terceira posição. Ui, não, não foi. Não deu certo. Não foi? Não, é o dois. O dois a gente já apertou qual número? Dois? Ah, dois, amiga. Então pressione na primeira posição. Primeira. Não foi! Não pode mais errar. Qual número tá em cima? Um. Não era dois? Não, mas é que muda. Você tem que falar qual que é. É, se é um… É o número um, vai. O número exibido é um, certo? Sim. Pressione o botão na segunda posição, segunda posição. Segunda. Pronto, foi. Aí mudou o número. Agora é o número dois. Dois. Se o número exibido é o número dois, pressione o botão… Mas qual estágio? Se tu tiver qual estágio… O estágio é que, tipo assim, já tem um verde, já acertamos um um. Já acertamos um, acho que é isso, o estágio. Então estágio dois. Se o número exibido é o dois, pressione o botão na mesma posição que você pressionou no estágio um. Que era na segunda. Foi, foi. Pronto, estamos no estágio três. Agora acho que é dois. Três, né? Que acendeu duas luzes. Três. Estágio três. Qual o número? Três, três. Vai, tem 30 segundos. Ai, pressione o botão na terceira posição, terceira posição. Foi, foi. Agora é o quarto estágio. E agora é o número um. Número um. Pressione o botão na mesma posição que você pressionou no estágio um. Que era segunda, segunda, segunda. Segunda, vai, vai, vai. Número um. Número um. O quarto. Quarto. Cinco. Quarto. Número um. Quarto. Número um. Quarto. Tá, a primeira vez foi bapho. Tágio. Nossa, amei. Amei. Obrigado pelo convite. Eu adorei estar aqui. Vamos reiniciar essa bomba então, que eu não vou deitar para essa bomba. Tá, vamos. Iniciei. Vamos lá. Vamos para o módulo da memória, vai. É o número quatro. Ah, caramba. A gente subiu tudo aqui, mulher. Pelo amor de Deus. É o número quatro. Qual estágio? Primeiro estágio. Número quatro. Primeiro, isso. Quarta posição. Quarta posição. Foi. Tá. Número agora é dois. Número dois estágio dois. Pressione o botão na mesma posição do estágio um. Quarta. Quatro. Isso. Agora é o número quatro. Terceiro estágio. Tágio três. Quatro. Pressione o botão na posição... Pressione o botão... O quê? Pressione o botão... Peraí. Pressione o botão com o número quatro. Acertou. Agora a quarta posição, sei lá. Número três. Pressione o botão na mesma posição que você pressionou no estágio dois. Que era só Deus sabe, né, menina? Era a segunda. Não era a segunda, não. Não, não era a segunda. Voltamos pro começo. Se você erra, volta pro começo. Número três, estágio zero, um. Número três. Pressione o botão na terceira posição. Terceira, terceira. Vai. Tem que gravar, amiga. Terceira posição, tá? Número quatro. Pressione o botão na mesma posição do estágio um. Terceiro, três. Foi. Número dois, estágio três. É… Ai, meu Deus. Pressione o botão na mesma posição do estágio um. Três. Não. Voltou tudo. Voltou tudo. Agora estágio zero, número três. Não tem estágio zero, estágio um. Estágio um, é. Foda-se. Pressione o botão na terceira posição. O quarto. Terceira posição. Não foi o número quatro, não vai ter nada a ver. Vai. Número um, segundo estágio. Pressione o botão no número quatro. Foi. Terceiro estágio, número quatro. Terceiro estágio, número quatro. Pressione o botão com o número quatro de novo. Pronto. Foi. Quarto estágio, número quatro. Quatro. Pressione o botão na mesma posição que pressionou no estágio dois. Três. Três. Seu rabo! Ponto de uma bomba! Que três! Que três! Não serve assim três, porra. Ó, tu tem que lembrar de uma coisa. Eu tô aqui a hora que o três tá aqui. Porque foi três. Mas você tem que lembrar de uma coisa. Tem os botões de numeração um a quatro. E quando a gente acerta o estágio, eles mudam os botões. Então, fica tipo… Não fica um, dois, três, quatro sempre. Fica o dois, depois o quatro, depois o três, depois o um, depois o troca, entendeu? Então, você tem que ver se é a tecla de número três ou se na posição três. Era a posição três, amiga. Você foi no três? Então, apertei o número três e fudeu o cenário. Você fica de errada, né? Uma grande burra. Eu sou a gamer aqui. Não é você. Ele respeita. Puta que… Vamos lá, vai. Primeiro estágio, número dois. Número dois. Número dois. Pressione o botão na segunda posição. Pronto. Segunda posição. Foi. Ah, isso. Estágio dois, número três. Pressione o botão na primeira posição. Foi. Estágio três, número dois. Pressione o botão com o mesmo número que pressionou no estágio um. Mesmo número. Ah, eu já não sei. Você tem que saber. Estava na segunda posição. Era na segunda posição. Era na segunda posição. Pera, pera, pera. Errei. Era muito ruim, saqueira. Vai, vai, vai. Estágio dois, número… Número… Hã? Número do… Estágio um. Estágio número dois. Pressione o botão na segunda posição. Pressione o botão na segunda posição. Pressione o botão número dois, que eu acabei de apertar. Beleza, vai. Estágio dois, número um. Pressione o botão com o número quatro. Número quatro. Foi. Estágio três, número dois. Pressione o botão com o mesmo número, que pressiona o estágio um. Mesmo número. Foi. Foi. Estágio quatro, número três. Mesma posição, pressiona o estágio dois. A posição, eu acho que era dois. Tô com dois aqui até agora, acho que foi isso. Não foi a posição dois, voltando pro começo! Número… posição um… estágio um, número três. Pressione o botão com a terceira posição. Pô, já decorei qual que é. Vai, próximo. Estágio dois, número um. Número quatro. Estágio três, número três. Pressione o botão na terceira posição. Foi. Estágio quatro, número três. Pressione o botão na mesma posição que pressionou no estágio dois. Na mesma posição que pressionou no estágio dois. Que eu acho que era a segunda posição. Peraí, não. Peraí, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tem dois na posição, no estágio dois. É… Coloca um. Acabou o programa. Uma vez mais! Amiga, chega de explodir. Agora vamos entrar num assunto… Assim, um assunto do amor, um assunto do love. Que é o quadro Torte no Amor. Ai, que delícia. Como está o coração de Bianca de la Ferreira? Completamente engatilhado, esfarelado. Eu sou uma grande gostosa, né, meu amor? Você acha que os mortos eu não tô, né, querida? E agora, assim, bem loira, assim, bem abusada com esse brincão. Você se considera, assim, um relacionamento? Você é aquela pessoa que você é mais tímida ou você já chega assim com o peitão na bandeja, uma coisa… Ai, eu sou a Bianca, vamos! Se eu estiver montada, eu já chego com o peitão na bandeja, gata. E aí, vai mamar? Vai chegar. É pra hoje, areia ou asfalto? Montado, daí eu já sou mais de boa. Porque se eu tô montada, é uma coisa, né, gata? Tipo assim, é outra coisa acontecendo, né? É um bichão, é um bicho. Chegou a galera, desinvoluiu. Agora se eu tô desmontado, tipo, eu sou só uma bicha, como a outra bicha também é, né? Então, não tem como eu chegar… Bianca, dá um conselho, aproveita que você já tá em plena, dá um conselho pras mona que querem chegar, não na gente, mas assim, drag em geral. Porque eu quero, eu vou ficar com a drag, e aí eu não sei muito como chegar. Primeira coisa, não queira essa pessoa porque ela é drag. É muito bom que você queira essa pessoa mesmo que ela faça drag. Ótimo, que bom que você não é uó, não tem preconceito, não é uma bicha frágil na masculinidade. Ótimo, mas não queira a pessoa só porque ela é drag. Tipo, eu peguei a drag, daí a drag se envolveu, eu já não quero mais, quero a padrãozinha aqui. Não, né, queira a pessoa por baixo daquela maquiagem. E a dica, além dessa, eu acho que é, primeira coisa, na hora de abraçar, não abraça na nuca. Então a peruca vai sair, sabe? A peruca vem aqui, ó. Se a bicha não quiser te beijar na boate, tudo bem também. Ela tá montada, né? Não é o seu beijo de um maravilhoso gato que vai desmontar ela, né? Você não é um bam-bam-bam também assim, né? Que a bicha vai se dispor a ficar toda acabada por sua causa. E aí, a última dica pra pegar drag, respeito em primeiro lugar, né? Isso pra qualquer pessoa. Mas se a drag se chama tal, não fica perguntando, e seu nome de verdade? Qual que é o seu nome de verdade? É muito louco a gente falar isso, né? Tipo, se a gente chegar na drag, ou até seja uma pessoa trans, enfim, não é o nosso lugar, mas assim, em geral. É muito estranho porque, tipo, você chega e pensa, e qual que é o seu nome de verdade? Porra, meu nome é o que eu te falei, carai. Que isso, detetive? Até ela se sentir à vontade pra te falar o outro nome, seja lá qual for, é uma decisão dela. E não a pergunta sua, a cadela decidir se ela quer falar ou não. Tá? Olha essa bomba aí, hein? Pelo amor de Deus. Que agora a gente vai voltar pras bombas. Começando pela cor. A primeira cor que aparece piscando é vermelho. Deixa eu ver se tem vogal no número de série. O número de série tem vogal. Tá, então é azul. Quantos erros? Ok. Nenhum erro, nenhum erro. Azul. Certo. Aí, ó, pisca. Presta atenção, pisca. Agora piscou. Vermelho e verde. Azul, amarelo. Eu aperto o azul e o amarelo, certeza? Azul, amarelo. Foi. Calma. Foi. Agora tá vermelho, verde e amarelo. Azul, amarelo, verde. Azul, amarelo e verde. Isso! Agora é vermelho, verde e amarelo. Vermelho, verde, amarelo e amarelo. Duas vezes. Azul, amarelo, verde e verde. Azul, amarelo, verde e verde. Boa, caralho! Próximo! Tem dois botões nessa. O primeiro botão é amarelo. Está escrito segure. Se o botão é vermelho, não. Se o botão é azul, não. O botão é amarelo? Isso. Tem mais uma pilha na bomba? Tem, tem. Se tem mais uma pilha na bomba, não. Se o botão é branco, também não. Se tem mais duas pilhas na bomba, existe um indicador aceso escrito FRK, tem? Não tem. Se o botão é amarelo, pressione e segure o botão e vá para soltando o botão pressionado. Caralho, estou segurando o botão. Ficou azul. Apareceu azul aquele do lado. Apareceu azul. Tipo, né? O quê? Apareceu azul. Solte quando... Faixa azul. Solte quando o marcador de tempo tiver um 4 em qualquer posição. Ok. Espera que vai demorar agora. Estou segurando. 2,40. 2,39. 2,38. 2,37. 2,36. 3,5. Foi. Beleza. Próximo botão. Próximo, foi. Próximo vermelho. Botão vermelho escrito Segure. Se o botão é vermelho e o botão escrito Segure, pressione imediatamente e solte o botão. Pressione e solte. Pressione e solte. Vamos lá. Pressione e solte. Não. Pressione e solte. Foi, foi. Agora só falta mais um, amigo, para a gente desarmar a bomba. Tem dois minutos. Que é o da memória. Está escrito 1 no visor. Primeiro estágio, 1. Se o número exibido é 1, pressione o botão na segunda posição. Que foi a segunda posição, o número 3, que eu acabei de apertar. Agora estágio 2, número 1. Vai. Pressione o botão com o número 4. Foi terceiro, aqui foi na terceira posição. Vai, estágio 3. Número. 4. Pressione o botão com o número 4. Foi. Agora quarta, quarto estágio. Número? 4. Pressione o botão na mesma posição que você pressionou no estágio 2. Acho que era 4. Não, não. Era 4, mas não estava na última posição. Acho que era segunda. Na mesma posição que você pressionou. Era não. Vai. De novo. Primeiro estágio, número 3. Pressione o botão na terceira posição. A terceira posição está escrito número 1. Terceira posição. Apertei, deu certo. Estágio 2, número 2. Pressione o botão na mesma posição que pressionou no estágio 1. Terceira posição. Isso. Pronto. Agora visou 1. Número 1, estágio 3. Pressione o botão no mesmo número que pressionou no estágio 2. Que era o 1. Qual número estava? Caralho! Foi errado, de novo. Estágio 1, número 3. Pressione o botão na terceira posição. Foi, número 1. Pressione o botão… 4, 4. Ah tá, peraí. Estágio 2, 4. Isso, vai. Pressione o botão na mesma posição que pressionou no estágio 1. Foi. Número… Segundo… Rápido. É o número 2. Vai acabar. Número 2. Pressione o botão na mesma posição que pressionou no estágio 1. E orou, galera. Uma merda! Gente, vamos pro próximo quadro, por favor. Minha cabeça tá doendo. Tô com dor de cabeça. Please. É o jogo da vida. Foda-se essa bomba. Quem liga? Essa bomba. É o jogo da vida. O jogo da vida é o seguinte, amiga. O jogo da vida é aquela coisa assim, o Big Pong, aquelas perguntas rápidas. Are you ready, honey? I'm ready. Quem é você na fila do pão? Eu nem compro pão. A que não comprou pão. A que fica em casa esperando a bofa ir comprar. Com a peruca na cabeça, tá bom? De roupão, uma toalha amarrada na cabeça, coisa ridícula. Sim. De pantufa. De pantufa. De pantufa. Vai buscar meu pé. Eu tô com ferramenta. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado na vida? Quando eu fui numa boate fingindo ser hétero, tentando pegar uma menina. Foi uau. Foi vergonhoso. Ah! Meu Deus! Eu não quero nem pensar que eu fiquei com vergonha só de tentar imaginar. Você dormiu 100 anos e acabou de acordar. Qual a sua primeira pergunta? Nossa! Tô velha? Ai, não preciso nem perguntar. É só olhar no visor. A próxima. Se sua vida fosse um jogo, qual seria o nome? Prosperidade Drag Queen. The Game. Ai, que merda. Horrível esse nome, Prosperidade. Mas é ótimo. A próxima seguinte. É, você que tá dizendo. Quem jogar que vai se decepcionar. Um chefão da vida que você teve que enfrentar. Um chefão. Pode ser uma situação. Eu acho que foi o meu medo. Meus maiores medos, assim. Eu tinha muito medo de sair de casa. Porque eu morava com os meus pais, desde sempre. E aí, foi um chefão na minha vida. Sair de Santos, mudar pra São Paulo. Morar sozinha. E enfrentar a vida. Trabalhando só de drag. Só de drag. Então foi um chefão na vida, gata. Deixar tudo pra trás, pra não jogar só de drag na vida. Sem certeza alguma de que ia dar certo. Um bônus pro jogo. É o seguinte. Você preferiria vida infinita ou muito aqué no bolso? Muitos… Faz-me rir. Imagina, muito aqué no bolso. Vida infinita pra quê? E qual a grátis da vida infinita sendo pobre, gente? Vida infinita fudida na vida? Já é o que tá tendo agora. Uma vida que não é infinita. Uma vez em aplauditou, betona, toda lascada, toda ferrada. Eu pareço lascada, querida. Vamos pra próxima pergunta que a quarta… A gente vai mais uma vez. The last one. Tentativa. A última. Pelo módulo lá da memória. Primeiro estágio, número quatro. Pressione o botão na quarta posição. Pronto, já decorei aqui. Quarta posição, o número foi… Segundo estágio, número… Segundo estágio, número dois. Pressione o botão na mesma posição que você pressionou no estágio um. Quatro. Posição quatro, número quatro. Isso. Não, errado. Errado. Ó, de novo. Número três, estágio um. Pressione o botão na terceira posição. Que é o número quatro. Terceira posição, número quatro. Foi. Estágio dois, número quatro. Pressione o botão na mesma posição que você pressionou no estágio um. Foi a posição um? Peraí, não sei, eu não tenho certeza. Não, foi errado. Eu errei tudo aqui. Eu anotei tudo errado. Vai, vamos de novo. Primeiro estágio, número quatro. Pressione o botão na quarta posição. Número dois. Pronto, agora tem. Estágio dois, número… Quatro. Pressione o botão na mesma posição no estágio um. Tá, posição quatro. Foi, número um. Estágio três, número quatro. Pressione o botão com o número quatro. Que é a segunda posição. Foi. Tá. Estágio quatro, número… Dois. Pressione o botão na primeira posição. Primeira posição é o número um. Foi. Estágio cinco, número… Três. Pressione o botão com o mesmo número que você pressionou no estágio quatro. Um. Foi. Pronto. Agora dá dos fios. Rápido. Só tem dois minutos. Dos fios. Amiga, pelo amor de Deus. Tem dois amarelos e três brancos. Quantos fios? Quantos fios? E um azul. Seis fios, um azul. Dois fios amarelos, um azul e três brancos. Seis fios. Se houver um fio amarelo… Tem dois. Se não houver fios vermelhos, corte o último fio. Foi. Agora da cor. Tá. Cor vermelha, cor vermelha, cor vermelha. Flash vermelho. Zero erros. Tem vogal? Não, tem dois erros. Dois erros. Dois erros. E tem vogal… Não. Dois erros e não tem vogal. Não. Amarelo. Amarelo. Foi. Agora piscou. Vermelho e amarelo. Amarelo e vermelho. Foi. Agora piscou. Com dois erros. Vermelho, amarelo e vermelho. Amarelo. Vermelho. Amarelo. Pronto. Agora tem mais um estágio. Tem 20 segundos. São quatro botões e cada botão tem símbolo. O quê? Onde tá isso, amiga? Eu não sei. É um novo. Ah! Tá, tá, tá. Achei, achei. Sério, simbolo. É o pirulito. Que pirulito? É o pirulito que vai entrar! Eu não aguento mais! Chega! Meu Deus! Olha, gente. Vocês sabem. Dá um desconto que a gente… A peruca aperta a cabeça… Nossa! Nossa! O sangue tá tudo aqui, ó. Empedrado, minha filha. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, galera. Vai com essa bomba pra casa do Chico. Eu nem sabia o que a gente tinha que fazer nesse último agora. Do nada eram símbolos! É o seguinte, vamos pro próximo quadro. E pra esse último quadro, porque ninguém aguenta mais bomba aqui. Eu já tô com dor de cabeça. Vai que vai explodir agora só a minha cabeça. Eu já sou eu de ódio dessa bomba que a gente não desarmou. É o seguinte, temos o quadro Você Que Luz, Bianca. Você vai receber uma pergunta de uma gueta garota muito belíssima. A Niva e Stefan, que foi a nossa convidada anterior aqui pro Joystick da Samira. Hum, vamos lá. Então eu vou colocar ela na Berlinda também. Ó, Bianca. Se você pudesse fazer um jogo com temática da sua vida, como que seria esse jogo e qual que seria o objetivo dele? Ai, que difícil! De novo fazer uma corrida da vida! Nossa, assim, ia ser um jogo muito trabalhoso, porque eu trabalho muito. Então ia ser um jogo muito difícil. Bem difícil. Bem difícil, é. Bem difícil. Eu gosto da ideia de uma corrida. Será que teve umas drag correndo com as pílucas saírem da cabeça? Ó, presta atenção. Ia ser tipo um jogo de corrida. Só que só, né, a pessoa ia ter lá o avatar dela, que no caso ia ser tipo eu. Com aquele lobinho laranja, o que chama? Ah, sim, é o Crash. O Crash. Porque ele entra no carro, sabe a hora do carro? Aham. Então, carro. É tipo isso, o jogo. Só que é uma drag lá, dirigindo. E aí tem várias coisas que ela tem que pegar no meio do caminho. Por exemplo, cola de cílios, cola de aconestão, fita crepe pra colocar o pinto pra trás, tal, pra bater homofóbico. Dá carona pras amigas trapas, pras amigas drag no meio do caminho. Ah, militou. É um jogo que, tipo assim, ele é uma aventura, mas uma aventura com conceito. Tem um quê? Tem uma… É a tua vida? Então, é um jogo de terror. É o seguinte, gente, se você quiser jogar esse jogo da Bianca, falei nos comentários se você achou que é bom. Eu achei um péssimo, mas… Eu deveria agora mandar a Bianca da frente fazer uma pergunta pro próximo ou próxima confidada. Porém, entretanto e todavia, este é o último episódio do Joystick da família. Estamos encerrando. Estamos encerrando esse momento, essa fase, esse programa. Não sabe de hora, amiga. Passada. Nossa, não tinha como melhorar, assim, sabe? Ai! Lógico, eu tinha que chamar uma pessoa maravilhosa que eu amo, que é a Bianca. Eu espero muito que vocês tenham gostado do programa. Foi um prazer pra mim ter recebido tanta gente incrível, conversado. Feito novas amizades. Tinha pessoas que eu nunca tinha falado na vida. E que a gente conversa agora com o Instagram, etc. Foi maravilhoso toda essa jornada até aqui. Muitíssimo obrigada. Agradeço a você por ter me ajudado a pagar o meu flat. Com a amostração dos nossos vídeos na registração. 15 vídeos com o Samira Close no meu canal. Na verdade, amiga, eu fico muito feliz por todo o seu progresso, por toda a sua prosperidade. Desejo cada vez mais pra você caminhos abertos. Que você consiga sempre atingir as pessoas com sua alegria, como você atinge. E também com sua feiura, que é tão engraçada e se torna alegria pra gente que vê, né? Então, obrigada por isso. Gente, obrigada a todos vocês. Você que curtiu aqui o Babado. Deixa o seu like, se inscreve. Conheça o trabalho de Bianca de Lafense, que é uma drag maravilhosa. Que tem muito pra ensinar a gente, tá? Então, aqui fica meu beijo. Muito obrigada a todo mundo que veio até aqui comigo neste programa. Todo mundo que ainda vai ver, que eu sei que muita gente vai compartilhar. Deixa o like. Eu espero ver vocês em breve. Eu tenho certeza que no Multishow a gente tem uma relação assim, de cobrança, porque eles não me pagam. Mas é sempre importante ter uma porta pra um dia eu voltar aqui pra gente brincar bastante, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê em breve. Assim eu espero.